E aí tropa, bem com vocês? No vídeo de hoje iremos analisar e mostrar os palpites do dia 6 do 1 de 2022. Antes da gente iniciar o vídeo, você já sabe o que fazer, curte o vídeo aí, ativa o sininho, se inscreve no canal pra você ficar sempre notificado com os vídeos dos palpites, assim que você ativar o sininho, você vai ser notificado. Bom pessoal, dia 6 já irá voltar o Campeonato Italiano e também vai ter o segundo jogo da semifinal aí da FA Cup, que é a Copa da Liga Inglesa, Arsenal e Liverpool. Vai ter esse jogo aqui bem interessante aí pra vocês depois de amanhã. E o primeiro jogo aqui, Milan e Roma. Bom pessoal, aconteceu uma coisa aqui que vocês vão ficar bem deslumbrados. A Copa das Nações Africanas irá iniciar dia 9 de janeiro e praticamente todos os jogadores africanos que jogam nas principais ligas europeias vão estar jogando essa competição. Então o Milan tem muitos jogadores africanos, bom de bola, que não vão estar presentes e a Roma também. Então por esse motivo, há uma mudança panorâmica nesse clássico aqui, Milan e Roma. Milan e Roma é um clássico, pelas estatísticas, é um clássico muito overgolso, é um jogo ótimo pra ambas marcam. Tanto se a Roma jogar dentro ou fora de casa, são dois times que, na minha opinião, têm níveis distintos. O Milan só tem uma vantagem a mais em algumas posições, principalmente a defesa, mas no geral são duas equipes de níveis distintos. O Milan vai ter alguns desfalques dos jogadores africanos, a Roma também vai ter alguma perca em relação a essas posições. Um clássico desse nível aqui, se todo mundo tivesse disponível com poucos desfalques, esse clássico aqui seria um clássico pra over, over 2,5 ou um ambas marcam. Mas já que vai ter esses desfalques da Copa das Nações Africanas e a Roma também está com uns desfalques importantes, principalmente no meio, no ataque, esse jogo aqui vai ser um jogo interessante para o Under. Os dois times estão com desfalques sérios no ataque. Então assim, há uma dificuldade em relação à finalização e etc. Então, aqui é um jogo interessante para o Under. E por que é para o Under? Porque as estatísticas aqui, elas não mostram muito em relação ao que o time está necessitando nesse momento. Aqui mostra os confrontos anteriores, quando as equipes estavam completas e faziam jogos desse nível aqui, um nível mais over. Mas a situação é diferente. Muitos desfalques e o mercado ainda não entendeu que esse jogo aqui há possibilidade para o Under. e a Under está pagando muito bem, está pagando 2,10. Então, esse jogo aqui, nas nossas análises e pelos desfalques importantes que as duas equipes estão tendo nesse momento, como o Abraham, o Kessie do Milan, Zlatan Bramovic e entre outros, esse jogo aqui é para Under 2,5. 2,10 na B365. Segundo jogo, Juventus vs. Napoli. O Napoli está com um turbilhão de desfalques e alguns desfalques importantes, principalmente jogadores africanos, pelo mesmo motivo, porque eles vão jogar a Copa das Nações Africanas, que começa sábado. E a Juventus só está com alguns desfalques na defesa, mas vai com ataque completo aí e vai jogar em casa. Então, pelo que a gente vê aqui pelos confrontos, né, os confrontos aqui entre os técnicos, são confrontos bem equilibrados, com a vantagem aqui para a Juventus, mas você pode ver que são confrontos bem equilibrados, os confrontos diretos. E o Napoli está na frente da Juventus. A Juventus vai querer aproveitar esses desfalques do Napoli. Se vencer a partida, já vai dar uma encostada aí na tabela e vai já estar brigando com vagas na Liga dos Campeões da Europa. A Juventus, nesse momento, é uma equipe que está jogando futebol feio, mas é uma equipe que está perdendo pouco. Então, pelos desfalques e pelo fato casa, esse jogo, a Juventus vai para cima com tudo. Vai querer se recuperar no campeonato, buscando essa lacuna aí, com esses desfalques das equipes adversárias, por causa da Copa das Nações Africanas. Então, por esse motivo, para o Napoli ser uma equipe que bate de frente com a Juventus hoje, mas, infelizmente, está muito desfalcada, aqui a nossa entrada vai ser o Beck Juventus. Beck Juventus pagando 1.91 na B365. É uma entrada que tem muito valor pela situação das duas equipes. A Juventus quer se recuperar no campeonato e, com esses três pontos, ele encosta de vejo o Napoli e fica só a dois pontos atrás da equipe do Napoli. Então, é um jogo aqui que interessa muito a Juventus, pelos desfalques que o Napoli também vem enfrentando. Com certeza o Napoli vai recuar mais. E esse jogo aqui está bem favorável para a Juventus bater esse Beck aqui a 1.91. Terceiro jogo, pessoal, Arsenal vs Liverpool, semifinais da Copa da Liga Inglesa. Um jogo aqui que está bem desequilibrado em relação ao nível de jogadores que ambas as equipes têm. O Arsenal praticamente vai completo, vai ficar com a ausência só do Abomeyang, mas Abomeyang desse tempo para cá teve algumas discussões com o técnico e não vinha jogando com regularidade. Então, não estava fazendo tanta diferença nesse início de temporada. Já o Liverpool terá desfocos muito importantes. Mané não vai jogar, Salah não vai jogar, Keita não vai jogar. Matip está com mal-estar, mas com certeza, se ele melhorar a tempo, vai jogar a Copa das Nações Africanas. Então, o Liverpool é uma equipe que está com muitos jogadores africanos em seu plantel. E são jogadores africanos muito importantes. Então, por esse motivo, o Liverpool vai ficar desfocado, principalmente no ataque, Salah e Mané. Principalmente Salah, que está fazendo uma temporada digna de o melhor do mundo. E praticamente vai ter um problemaço aqui, já que o Arsenal vai jogar na sua casa. Mas tem um porém, o Liverpool está bem desfocado no ataque. Mas a defesa vai completa, vai com o Arnold, vai com o Robson, vai com o Van Dijk. E também tem o Joey Gomes, que é o zagueiro inglês do Liverpool, que joga muito bem. E o Arsenal também vai completo, vai com o seu melhor time aí, que vem fazendo uma ótima campanha na Premier League. Então, esse jogo aqui, vocês podem ver que mais do que 2,5 gols nas últimas 9 partidas entre essas duas equipes, ambas as equipes, saíram mais de 2,5 gols. Pela estatística aqui do soft score, as duas equipes vêm um desempenho bem interessante aqui no over 2,5. Mas por essa quantidade de desfalques, a gente fica um pouco atrás em relação ao over 2,5. Mas, claro, o Liverpool, mesmo sem Salah e Mané, tem um atacante muito letal. E esse cara se chama Diego Jota. Com o Diego Jota, jogando bem essa partida, tem a possibilidade da gente conseguir o ambas marco. Então, para mim, a análise desse jogo aqui, e para mim, pelo que eu vi, esse jogo aqui tem uma tendência para ambas marco. E aí, pessoal, gostaram dos palpites? Se você curtiu, bota a hashtag aí nos comentários. É Gwin, papai, para chamar o Gwin nessas partidas aí e a gente já começar com o pé direito nesse mês de janeiro. Sigam as nossas redes sociais abaixo, a gente tem o nosso Instagram aí. A gente sempre deixa você informado pelo Instagram, se vai ter vídeo, se não vai ter vídeo. Alguma resenha para a gente aliviar um pouco a mente de um dia tenso de trader. Então, siga o Instagram, que está muito top lá. Vou deixar algumas playlists aqui, pessoal, para você ficar mais informado de estratégias, assuntos sobre a Bet365, se é a sua casa de apostas, para você melhorar o seu conhecimento sobre o trade esportivo. É só isso mesmo, pessoal. Valeu, fui!